Amado Pai, você nos ofereceu a sabedoria de reconhecer suas formas e entender sua importância. Mas, às vezes, podemos não apenas resistir você e seu trabalho em nossas vidas. Dê-me, Senhor, a força e a coragem de resistir minhas hesitações e de ser consciente quando eu te negarei ou ignorarei sua guia. Me leva para o conselho direito e me ajuda a seguir o caminho direito. Eu reconheço que suas plantas não são apenas melhores, mas exatamente as melhores para mim. Em nome de Jesus, eu pedido. Amém. Obrigada por assistir. Espero que você gostou do vídeo. Se você fez, não esqueça de like e de se inscrever no canal. Até a próxima vez.